Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal Gente, todos sabem aqui que eu acompanho o meu canal Que eu estou aqui fazendo aqui um telhado Gente, um telhado e chegou para mim hoje gente Um produto muito legal Um produto onde eu vou poder travar gente as minhas vigas Já postei alguns vídeos onde eu vou fazer um telhadinho E eu vou fazer uns grampos para prender essas vigas Esse vídeo dos grampos, vou mostrar em outro vídeo, tá bom? Mas olha só gente A Vedacity me enviou gente aqui ó Seis latinhas aqui ó Seis latinhas de cupom de gente Olha só que maravilha gente Então ó, com esses cupom de agora Eu vou conseguir travar todo o meu telhado Então gente, muito obrigado a Vedacity Que viu o canal Zé Maria Lima Gostou do canal Zé Maria Lima, ok? Fiz aí um vídeo outro dia Sem ganhar nada gente E ela reconheceu o meu trabalho Graças a Deus Gostou do vídeo que eu fiz E me enviou para a gente Ok? Muito obrigado Vedacity E também gente Me enviou um balde de bianco Esse balde de bianco aqui vai servir para quê? Para me chapiscar o teto da minha casa gente Eu vou rebocar a minha casa que está em construção Desde 2001 eu estou construindo minha casa Não consegui acabar Então agora esse balde vai me dar Esse balde de bianco vai me dar uma boa economia E esse Vedalite também gente Também ela me enviou um balde para mim Vai me ajudar a fazer a minha massa De reboco gente Então é muito bom, agradeço Veio numa boa hora Realmente eu estava precisando Desse produto E assim gente Só tenho a agradecer a Vedacity E outras empresas Que tem algum produto bom Produto da área da construção civil Ok? Que eu entendo um pouco da construção civil Então a gente usa alguns produtos Se o produto for bom Se você quiser Aí divulgar o seu produto O canal está aberto Porque o que é que acontece? O canal Zé Maria Lima Tem muito conteúdo Tem mais de 700 vídeos Só de conteúdo Ok? Muito bom Eu acho que passa de 6 mil minutos de conteúdo O canal Zé Maria Lima já tem Então é justo que eu Que eu mostre o presente Entendeu? Que me enviou Estou muito contente Obrigado aí A equipe da Vedacity Toda a equipe que me enviou Certo? Isso aí Entendeu? Analisaram o meu canal Porque para Vedacity Me enviar um presente desse Ela analisou o meu canal Gostou do meu canal E automaticamente Agradeço De coração Tá bom? Então ficamos por aí Aos meus inscritos aí Muito obrigado Aqueles que estão assistindo os vídeos Estão compartilhando E assim meus irmãos O canal Zé Maria Crescendo Nós todos aí Juntos Batalhando Entendeu? Passando conhecimento Para quem não tem condições De pagar um profissional Entendeu? Vocês compartilham os meus vídeos Vocês estão ajudando O canal Zé Maria Lima A passar conteúdo Aquelas pessoas Que não tem dinheiro Para pagar um profissional E tem muita gente Se eu tivesse dinheiro Eu já tinha pago aqui Uns dois profissionais Para fazer o meu telhado Mas está com Quase seis meses Que eu postei um vídeo Levantando aqui Essas paredes Falando que Ia ser o meu estúdio E até hoje Eu não acabei A minha casa está Desde 2001 Que eu comecei E até hoje Não consegui finalizá-la Tá bom? Mas agora As empresas Mandando o produto Para mim A gente vai se animar E vamos para cima E nisso Eu indo rebocar Lá minha casa Não sei que mês Que vai ser Vou guardar aqui Mas vai ser rebocado Em nome de Jesus E vocês têm a ganhar Porque é conteúdo Que vai bombar No meu canal Tá bom? Então Ficamos por aqui Gente Um forte abraço Tchau, tchau Fui Obrigado A Vedacite Por esses produtos Fui Tchau, tchau